Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É a PR Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Era uma rua muito boa. Era uma maravilha, mas agora uns 4, 5 anos pra cá tá horrível. Esses canos não puxam mais as águas. Não tem, mas a água vem, é mesmo que nem um arroz isso aqui. Passa assim e a gente tem que, olha, tem que chamar um barco pra sair daqui. Coisa mais triste isso aqui. E assim quando arrumaram aqui com o saibro aqui... Ah, sabe o que? A água vai atingir pros fundos. Vai entrar pra dentro de casa. Vai entrar pra dentro das casas. Aqui falta uma coisinha mínima assim pra entrar dentro de casa. É todos os invernos agora é assim, uma coisinha... Eu já enchi em tal saco de areia pra botar na porta pra ver se ataca água. Porque tá difícil, não tem mais. É, tá complicado. O pessoal tem pedido o troca de encanamentos, né? Os canos é fininhos. O lodo vai tudo pra ali, pra dentro do cano. O que é que vai sobrar pra chaco? E a boca de lobo entupida também. É. Tá tudo, tudo, tudo entupido os canos aí. Primeiro tempo eles limpavam esses canos. Agora nunca mais foi limpar, nunca mais mexeram, mas ficou tudo assim, tirado. E aí ontem, hoje pela manhã, vieram botar o cibre e fecharam os buracos. Trocaram os ontem, mas hoje já estavam tudo de novo ali, botando água pra fora de novo. Um mau cheiro, um mau cheiro, coisa mais triste. Bom, aqui cada enxurrada que dá é um problema sem limite, porque tem vizinhos aqui que não conseguem sair dentro de casa, né? A água dá acima do joelho em certos lugares aí, tanto nos acostamentos da rua como no meio da rua. Tem parte da rua aqui que a água atravessa por cima, né? E a gente faz tanto tempo que mora aí, sempre pedindo pras autoridades que façam alguma coisa e não tá sendo... A gente não tá tendo um êxodo sobre isso aí, né? Então, a gente pede que algum... que se interesse um pouco mais pelo pessoal dessa rua. Que aqui a gente... tava até uma vergonha aqui, um alagamento aqui de esgoto em cima da nossa rua. Na frente do Porto de Saúde. A gente pede, faz muito tempo que a gente tá pedindo que coloque um cano no meio da rua pra que o esgoto seja mais competente. Pelo menos um pouco, né? Mas não tá sendo atendido. E é pouca coisa pra fazer aqui. Aqui já não dá 50% da rua que precisa fazer esse trabalho aí. É, a gente tem notado que os moradores têm dito que até um pedaço da rua tem um encanamento com uma largura correta. E uma outra parte, inclusive essa que passa aí na frente do UBS, não tem essa largura correta. Isso ocasiona os entupimentos que daí quem paga o pato é a população. Seria mais ou menos isso. E teria que trocar um encanamento. É, com certeza. Com certeza que tá, vamos dizer, uns 40%. Pra melhorar uns 40% da nossa rua seria esse cano que, pra gente fazer as ligações dos banheiros direto naquele cano lá. Que nesses aqui não tá tendo problema, não tá dando resultado nenhum. É só problema. A gente recebeu fotos, inclusive do dia de ontem, quando tava aberto ainda, tava esgoto a céu aberto, aquela coisa toda, bem na frente do posto de saúde, na frente das outras casas aqui. E hoje a prefeitura veio, fez um trabalho, deu uma solucionada na situação. Taparam os buracos, no caso, e arrumaram os canos onde estavam entupidos. Mas como não tem meio fio, a população reclama que a terra entra dentro do cano. E por o cano ser muito pequeno, acaba entupindo. Então, como o morador aqui falou, esse entupimento acaba fazendo com que a água venha pra dentro das casas, fazendo com que esse esgoto fique na frente das casas ou fique parado, como fica ali. Então, a solução que eles pedem aqui pra ontem, porque isso já foi um pedido, a gente tem um pedido feito em conjunto na Câmara dos Vereadores, um ano atrás, mais de um ano atrás, e não foi atendido. Então, o que a prefeitura fez aqui foi um trabalho de, consertou o problema, mas não na totalidade, de acordo com a maioria dos moradores aqui. Inclusive, de postes de luz que foram trocados recentemente, decorrente de um temporal, e a luz não está funcionando, ele está desligado, uma escuridão bem próxima ao posto de saúde aqui. Então, a população pede, encarecidamente, melhorias na Adilis Peixoto. Não foi um, nem dois moradores, são bastantes moradores que estão pedindo melhorias na Adilis Peixoto. Até a própria buraqueira, que agora passou um saibro, mas a buraqueira também era complicada. Ah, dava pena, cara, dava pena a gente sair com a condição, que a gente paga imposto, compra, a gasolina é cara, o cara paga imposto pra te andar aí, pé por pé, por cima da rua, porque senão vai arrebentar tudo, tá condição, né? E agora, colocar um saibro aqui, em parte, deu uma boa melhorada pra nós, gente, né? Tem que enxergar isso aí também. Sim, claro. Mas que não seja esquecido, isso aí, né? Que cada vez que for preciso, alguém enxergue e faça isso que é pra melhorar. A gente paga o imposto, a gente trabalha, né? Então, acho que todo mundo merece, né? Com certeza. Já que a gente pede, pede o calçamento, faz 40 anos que eu moro aqui e nunca fomos atendidos, pelo menos que mantenha a rua com menos buraco. Com menos buraco. O senhor acha que só o fato de ter botado o saibro, de ter tapado os buracos, não adiantou? Porque vai voltar. Isso aí não vai adiantar. Que agarram aí, assim, os canos cheios d'água e pra lá agarram, lá já cavaram. Tem época aí, assim, eles vêm aí nessa rua, só tapeiam, só tapeiam e não sai nada, isso é a mesma coisa. Sim. E também o pessoal tá reclamando que o cano é muito pequeno, que até uma certa parte da rua tem o encanamento já pronto, grosso, e do restante da rua, passando à frente da sua casa, aqui até o fim da rua, não tem esse encanamento. Seria esse o caso de trocar? Não, tem que trocar. Ali assim, veio até o Beto ali assim, ó. Sim. Aí parou, aí na época o Patrício Tejada e assim disseram que vinha até a divisa aqui, não saiu nada, o pocinho, construíram o pocinho, até hoje não saiu nada. Entrando dentro das casas, aqui a gente tá vendo aqui a boca de lobo, o esgoto aqui na frente da casa do senhor Luiz. O senhor Luiz quase não consegue sair da casa com o tanto de esgoto que fica na frente da casa dele, né? Então é uma situação bastante complicada. Senhor Luiz, o senhor mora há quantos anos aqui? Eu fazia 50 anos. 50 anos quase morando aqui e esse problema nunca foi resolvido, senhor Luiz? É, é uma coisa. Ali assim, a calçada ali, outra vez morreu a calçada, em época do Tejada, tava ali, me plantar perto de coqueiro ali assim, ó. Aquelas raízes, ainda apodrece os canos, nem topa ali assim, aquela bucha de coisa ali assim. É, as raízes dos coqueiros plantadas juntamente aos canos ali. É, também, e o carro estrago também, né? Tô aqui com a dona Gerenice aqui, que vai falar, é moradora há quantos anos aqui já, querida? 50 anos. 50 anos também. Vai falar um pouquinho da rua aqui, a dona Gerenice que teve um acidente, acabou caindo aqui na rua decorrente dos buracos aqui do esgoto. Fala um pouquinho aí, querida. É, quando chove a rua enche muito de água e aí não tem como ver, é onde que tinha, tem muito buraco aí, eu caí. E aí, quando vem que chove, não entra táxi aqui, eles dizem que os táxi afogam o motor, é muito dificultoso. Isso aqui faz antes estar desse jeito, cada vez pior. E agora o esgoto tá céu aberto, tá terrível. A senhora acha que tapar só os buracos assim não adianta, teria que trocar o encanamento? É, a única solução é trocar o encanamento. É a solução que temos pra ver se é a solução. Não adianta tapar o buraco e ver que abaixo daquele buraco tem uma cratera. E aí não... agora é o tapa-buraco aí. Aí não sei se vai resolver quanto tempo. É, a gente até viu que... Estamos enviando todo chuva, chuva, chuva e não... Até agora é que aconteceu isso aí. Sim, é, a gente até viu que na frente da casa do seu Luiz ali tem um bueiro que tá entupido de terra. Na frente da sua casa aqui também tem um. E quando isso acontece, o esgoto vai pra dentro do seu pátio? Vai, vai. Eu já reclamei, eles mandaram dizer que se eu quisesse coisa que eu fosse arrumar. Aí eu arrumei o meu pátio. Mas não adiantou nada. A senhora teve que arrumar o seu pátio por causa de um problema da rua. Isso, desde o ano passado a gente tava pior, 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 pior. A senhora foi pior, muita chuva. A senhora foi de chuva e aconteceu isso aí. E nós estamos passando muita dificuldade. Não é só eu, né? Todos os moradores, né? Todo mundo paga imposto, todo mundo... Eles dizem que isso é casa da Corsã, que a Corsã a gente paga saneamento básico, coisa, mas a... Eu não sei o empurro, empurro, que eu não sei o que é. Eles empurram o prefeito, o prefeito empurra eles. Então, uma vez eu já falei com o Sr. Sérgio Marocco, ele disse que isso aqui era casa da Corsã, que tava em processo. E uma palestra que eu tive do Sérgio, que aconteceu isso aí. Mesmo que estamos sem luz. Não adianta ir lá reclamar. Já até desistir. E se daí... Se tem estudante, já deixei de estudar de noite por causa disso aí. Então, se tem estudante, vem no escuro. Vem no escuro isso aí. Isso é coisa... Tem que ter... Por isso que a casa da Corsã a gente tem que ser bem iluminada. O posto iluminado, teve um assalto aqui do lado, assim, ninguém viu ninguém essa coisa. Isso aí tá terrível. É, então, um descaso bem grande. Olha, né? Olha, coisa que todos aqui pagam imposto. Todo mundo, né? Ninguém tá morando sem pagar imposto. Ele sabe a casa da gente pra pagar imposto. Ele sabe a casa da gente pra mandar fazer uma brisa. Ele sabe isso aí. Ele sabe medir. Salão sabe arrumar rua. Isso ele não sabe. Isso ele não sabe. E não tem vergonha com a cara dele. Já dico pra ele. É o prefeito. Mas é o prefeito que não. Olha, foi eleito segunda vez com voto da gente. Tipo, temos confiança nele. Não, ele não, não, não. Eleitor, olha, sinceramente, não adianta nada. Olha, o prefeito dizia pra ele vergonha, vergonha não é coisa que nada. O senhor, o que o senhor achou dessa, o saibro que eles colocaram? O senhor tava falando pra nós antes aí da entrevista que acabou se tornando uma pista de corrida e como aumentou o nível da rua, não adiantou de nada a questão de... É levantar o centro da rua e ficou baixo aqui na lateral, ó. Então quando chove, tá quente tudo da água. Ficou só o miolo da rua aparecendo. E o pessoal tem que contar dificuldade de chegar até o posto de saúde? Não, ontem tava horrível isso aí, cara. Você tava botando saibro. O pessoal já chegava aqui, descei dos carros, descei com água e barro atolado no pé. Você alaga todos os dois lados da rua. Pois é, então, e o senhor já teve, a gente teve vários moradores que a gente conversou que tiveram problemas, o esgoto entrando pra dentro da casa e quando eu entro aqui também. Aqui, ó, a minha horta lá no fundo do terreno, lá, ó. Aí tem uns canas aqui, ó, que esgotam a horta lá e os terrenos lá no fundo. Então ao invés da água puxar na rua, nos esgotos, bota pra dentro do pátio. Sim. Alaga todos os fundos do pátio, ó. É, então tá aí, o pessoal pedindo melhorias aí na Adíris Peixoto. Enquanto não trocar esse encanamento, que esse encanamento não puxa mais, né, estão tudo entupidos, vai ser esse problema aí. Tem a ênfase do pessoal, né, em todas as entrevistas que a gente fez aqui com moradores da Adíris Peixoto, a questão do encanamento. Encanamento talvez pequeno. Tá tudo podre, as coisinhas estão quebrando, estão entupindo e... Não... Já começar, ó, essa boca de lobo aqui na frente de casa, se não eu limpar, a prefeitura nunca veio limpar isso aqui. Sempre eu que limpo ela, tira a terra de dentro ali. É, a gente até filmou uma boca de lobo ali, atopetada de terra na frente da casa do seu Luiz. E aqui o senhor... É, é coisa que não esgota, não esgota, os cantos estão entupidos, as bocas de lobo também. Aí, o povo na bronca aí, e pedindo providências imediatas aí da... Por parte da prefeitura, ou da Corsante, quem for, o pai dessa criança aqui, pra vir arrumar isso, né, porque o pessoal paga imposto em dia, e ainda tem que estar fazendo obras, tem que estar limpando boca de lobo, como é o caso do seu Pedro, do seu Luiz, aí, que limpam as próprias bocas de lobo aqui. E isso aí não dá pra gente dizer que não é um descaso com a população. E aí